Música 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 Amém. 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 Maldiré me adeira, me adeira me adeira Maldiré a devo adeira, maldi lila me adeira a jada Pude ove sarah soya no hava, me adeira ove me adeira me sava Hum 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 Mehele ae que o vale Vagilhe a de que a diána Vagilhe a de que a diána Dilo em sará soya me ama Vagilhe a de que a diána Vagilhe a de que a diána Amém A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA